Salmo 58 para o Mestre de Música De acordo com a melodia Não destruas Davídico Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça E na terra suas mãos espalham a violência Os ímpios erram o caminho desde o ventre Desviam-se os mentirosos desde que nascem Seu veneno é como veneno de serpente Tapam os ouvidos como a cobra Que se faz de surda Para não ouvir a música dos encantadores Que fazem encantamentos com tanta habilidade Quebra os dentes deles, ó Deus Arranca, Senhor, as presas desses leões Desapareçam como água que escorre Quando empunharem o arco Caiam sem força as suas flechas Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho Como feto abortado Não vejam eles o sol Os ímpios serão varridos Antes que as suas panelas sintam o calor da lenha Esteja ela verde ou seca Os justos se alegrarão quando forem vingados Quando banharem seus pés no sangue dos ímpios Então os homens comentarão De fato, os justos têm a sua recompensa Com certeza, há um Deus que faz justiça na Terra O que é isso que faz justiça no sangue da lenha